Estamos no Expo Eduque, o evento anual de educação que está sendo sediado em Natal. E é o maior evento do Norte e Nordeste, que ocorre no Centro de Convenções a partir desta quinta-feira até o sábado, com uma programação vasta. E tem a expectativa de mais de 4 mil pessoas diariamente vivenciando essa experiência. E a Tribuna do Norte veio aqui conferir tudo. É o primeiro ano que eu participo e as perspectivas são boas, porque a gente está vendo muitos estandes, muitas coisas novas, muita interação, troca de informação. Nós somos uma editora que tem sede em Portugal, mas agora recentemente trouxemos a equipe aqui para o Brasil. E com o objetivo de trazer uma renovação, a gente está trazendo autores contemporâneos com assuntos que falam mais com os jovens de hoje. Que realmente precisa ter essa perspectiva. O que nós, enquanto escola, nessa mudança constante com os nossos alunos, com os nossos jovens, o que nós estamos precisando aprender para que realmente o ensino faça sentido? E a gente está trazendo autores. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E também estão chamadas de